Arrow, décimo primeiro episódio da sétima temporada. Episódio intitulado, Past Scene, ou numa tradução livre seria, Pecados Passados. E você confere o review do Nerd Se Quiser, logo após a vinheta. Inscreva-se no Nerd Se Quiser. Tá legal, Homem-Aranha. Fala, meus iguais, Milo Franci falando aqui, e você está assistindo ao Nerd Se Quiser. Antes de a gente começar o review do décimo primeiro episódio da sétima temporada de Arrow, eu gostaria de pedir a vocês que deixem o seu like. A gente se empolga aqui acompanhando o vídeo do canal, e acaba esquecendo de deixar esse bendito like. O like é importantíssimo, valeu? Estou contando com todos vocês, e é de graça. Deixa esse like aí. Já deixou o seu like? Então vamos para o vídeo, esse episódio sinistrão. Logo para adiantar, logo, porque não teve Flash Forward, aqueles episódios que foram lá do passado e do futuro, né? Não teve nenhum pedacinho aí nesse episódio. Esse episódio mesmo contou a história de que começou com o Oliver Queen e a Laura Lance dando ali uma entrevista para a televisão lá, para o canal 52, dos novos 52, e o Oliver dizendo que sobreviveu lá no barco e tal, que o pai dele se matou para ele salvar, mas ele omitiu o caso que o pai dele matou o segurança, né? Antes de se matar, né? Mas então, aí apareceu por um cara que estava atacando as pessoas, né? Com eletricidade, um negócio assim, né? Aí o cara apareceu pela engenharia elétrica, aí eles começaram a investigar, né? E tal, e descobriram que era o filho do cara que era o segurança do pai do Robert Queen, né? Então, quer dizer, o cara queria e era vingança, porque, realmente, toda a família, pô, Queen, né, cara, pô, era assim, isso. Então, esse cara, ele ficou até, pô, um episódio inteiro, né? Aí chegou no final, ele ainda conseguiu, é, tipo, fazer um negócio lá da rede elétrica, pô, da delegacia, né? E aí, pô, já vinha pra poder matar três caras já, pô, ia matar geral, aí, pô. Se qualquer um dos policiais ali, pô, matasse o Oliver Queen, né, pô, e tal, eles iam viver e tal, ou uma cheia de coisa, mas aí a, é, a Tanda Drake, né, pô, a Canário conseguiu pegar e destruir lá, o que ele tinha colocado pra fazer esse negócio na eletricidade aí, aí, pô, pronto, né? O cara já, o Oliver pegou ele e tal, e disse, pô, não, ninguém vai morrer aqui hoje não e tal, pô, aí, né? Depois o Oliver foi até a TV, né, e pô, aí contou a verdade, né? Pô, aí disse que, realmente, o pai dele havia matado o pai desse, desse cara, né, e tal, e que, realmente, os pecados do pai dele, né, pô, realmente, aí, pô, ele tem que provar que ele não é igual ao pai dele, né? Pô, é incrível isso, né, Gal, que legal. Porque também teve, né, no final do episódio passado, né, teve ele encontrando aí Mico, né, pô, a irmã dele aí, parte de pai. Aí, nesse episódio, também teve uma conversa dele logo ali, né, que a, ela não queria saber, né, pô, porque, olha, porque toda a família Quinn, pô, tem que botar a mão, pô, né, ele estraga, morre, isso aqui lá e tal. Então, ela ficou naquela, assim, pô, até, pô, óbvio, se o Oliver ia se afastar, né, e tal. Mas aí, sabe como é que é, né, o Oliver, pô, chega, pô, no final, depois de tudo isso, né, tal, ele conversa com ela, ela diz que não é, realmente, você não é igual ao seu pai. Aí, então, quer dizer que isso nós podemos conversar? Então, isso quer dizer que a gente, eu tô pensando, talvez, que a gente possa conversar. Começou ali, né, pô, é começar a amizade ali entre os irmãos, né, tal, vamos ver. Pô, na Argos, cara, pô, a situação ali, era aquele lance mesmo que eu falei, esse negócio de projeto fantasma aí, que a Laila, pô, né, ressuscitou aí, pô, é um esquadrão suicida, mano. Pô, o curso chegou até quase a falar, pô, ah, não sei o que lá, pô, esse projeto fantasma nada mais é do que o esquadrão, aí, aí, eu falo, esquadrão suicida, né, mas aí, aí cortou, assim, ele fica a cada referência. E teve uma fase sinistra, porque, pô, eles recrutaram, né, o Ricardo Dias, o filho do Deathstroke, né, tinha também a Cupido e uma outra lá, cara, que, por favor, eu não sei qual é o nome dessa mulher. Pô, tinha, né, reputado esses quatro, né, então, mas aí o curso estava, pô, é, assim, reticente, né, porque ele estava falando assim, pô, esse negócio de botar uma bomba na cabeça, pô, do, do, desses detentos aí, né, pô, ele tem que ter um meio termo, tem que ter um outro caminho e tal, aí o, pô, né, o curso ficou responsável de trabalhar nisso, né. Na verdade, a Laila, pô, eu digo, eu queria que ele, né, fizesse com que as pessoas, com que eles contassem esse rastreador bomba, né, que não rejeitasse o negócio, então, pô, o, 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 então o curso ia trabalhar ali, pô, o Tauro poder tentar encontrar um jeito de fazer, né, com que eles, é, seja menos, acho que, é, menos evasivo, né, eu acho que o negócio é assim, tal. E, pô, cara, ele fez uma coisa maneira, porque teve uma cena lá que, pô, cara, né, fiquei, pô, tensão na moral, ele chegou, pô, né, foi lá pra poder fazer esse, né, procedimento, né, nos pacientes, aí só que ia ter que apagar todos eles, né, mas aí, pô, o Ricardo Dias não apagou não, cara, o cara conseguiu se soltar, pô, se rebelou lá, ele, pô, acordou todos os outros, aí, 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 começava a fugir, né, pô, quando ele tava pra chegar perto do carro, pra poder fugir, aí, pô, o curso desapareceu, né, pô, agora era bem preparado, porque na temporada anterior, né, pô, o Ricardo Dias tinha enriqueado o, pô, a fata no, do curso, né, cara, podia ter marcado o curso, né, agora eu vou terminar o trabalho, eu sei que, pô, eles lutaram lá, mas aí o curso não deu dentro, daqui a pouco o cara foi, puf, quebrou o pescoço do curso, cara, falei, que é isso, mano, pô, o cara morreu mesmo, que é isso, mano, aí, depois, foi ver que era um lance que o curso tinha feito, cara, aí, pô, era uma realidade virtual que, pô, implantava ali, pô, no cérebro, pô, das pessoas, e veio dessa bomba, né, implantava um negócio ali, aí a pessoa ficava, pô, né, tendo aquele loop ali, pô, reacreditando que, pô, né, tava fazendo, pô, algo totalmente diferente do que eles são ali programados pra fazer. Eu achei interessante pra caraca, cara, achei muito maneiro, pô, deu aquela tensão, assim, no episódio, e depois você foi explicado ali, pô, eu falei, caraca, ficou maneiro, ficou legal. E também teve um lance entre a Laura e a Felice, né, cara, porque tinha um cara aí que parece que tava perseguindo a Laura, né, e era um cara, pô, da Terra 2, a Laura achava que era isso, que era um cara da Terra 2, né, inclusive ela já tinha até matado esse cara lá, e como é que o cara tava aqui perseguindo ela, eu sei que, pô, depois que a Felice investigou e tudo, aí descobriu que, né, através do cisco e tudo, que esse, o cara da Terra 2, que tava morto mesmo, então esse, dessa Terra principal aqui, pô, era outro cara. Mas o que eu não entendi foi o seguinte, a Laura quase já ia matar ele de novo, né, mas aí a Felice porque ele não deixou e tal, né, e aí depois entendeu pra se tocar. Mas o engraçado é que o cara ainda falou com ela, você pensa que você engana todo mundo, não sei o quê, com essa roupinha aí de promotora, que não sei o quê lá, parará. Porra, se não era o mesmo cara que eu tava seguindo ela, pô, como é que o cara sabia essas paratudas dela aí, pô, e tal. Isso aí, pô, eu achei que ficou meio estranho, né, meio não explicado. Tanto que, pô, quando terminou o episódio, aí, pô, os bilhetinhos, né, que a Laura sempre recebia, no meio que eu tô de olho em você, não sei o quê lá, pô, onde você estiver, pô, eu vou atrás, não sei o quê lá, pá. Aí depois a... quem recebeu esse bilhete, o mesmo bilhete, foi a Dana Drake, a... Canário. Ela entrou no carro e tava falando dele, ele disse assim, pô, aí tava lá, um por um, eu vou pegar todos. Pô, eu falei, caraca, mano, aí. Agora, quem é realmente esse cara que vai ficar aí pro próximo episódio? E no promo, cara, já do 12º episódio, né, já na próxima segunda, cara, vai ser sinistro, vai aparecer um cara aí que eu acho que é... tipo, assim, um mercenário, né, mas ele caça vigilante, mano. Olha só, aí parece que a inimigo vai ser atingida, né, e tal, aí, pô, né, o Oliver vai ir atrás, né, pô, a gangue ali toda, né, a gangue não, o time Oliver ali, o time do arqueiro, pô, vão tudo ali, pô, né, caçar esse cara aí que é o caçador de vigilantes, cara. Esse episódio parece que vai ser, pô, muito bom mesmo, melhor ainda do que esse. Mas então, meus iguais, essa aí foram as minhas considerações sobre o 11º episódio da 7ª temporada de Arrow. Como vocês já sabem, né, eu assisto com o empolgadão e já fico já ansioso pra conferir o próximo. E agora eu quero saber de vocês. Vocês já assistiram a esse episódio dessa semana aí de Arrow? Se vocês já assistiram, deixem aí nos comentários aí, dizendo o que você achou do episódio. O que você mais gostou? Ou até o que você não gostou, cara, mas não deixe de comentar. E como eu sempre digo, o importante é a gente continuar o vídeo nos comentários, trocando essa ideia. E se essa é a sua primeira vez aqui no Nerd Se Quiser, você estava aí navegando pelo YouTube e caiu aqui, saiba que aqui tem vídeos assim quase todos os dias. E se você gosta desse tipo de vídeo, o que é que você está esperando? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, que é pra você ser avisado toda vez que tiver um vídeo novo aqui no Nerd Se Quiser. Assim, você não vai perder nada. Mas o mais importante de tudo, meus iguais, é vocês deixarem o seu like. Esse like aqui é importantíssimo pra divulgação do vídeo e do canal. E o YouTube só entende que vocês gostaram a partir do momento que vocês deixam o seu like. Aí eles vão te apresentar novos conteúdos aqui do canal e também vão apresentar o canal para um novo público. Então, esse like aí é importantíssimo, valeu? Tô contando com todos vocês. E como eu disse logo no início do vídeo, e vou repetir aqui quantas vezes for necessário, é de graça. Deixa seu like aí. E o canal não tem só esse vídeo que você acabou de assistir. É só você clicar aqui, ó. E card. Ali tem sugestões de vídeos pra você tomar uma olhada. Pra você ter uma ideia, o canal já conta com mais de 740 vídeos postados. É entretenimento a rodo. Basta você clicar, conferir e se divertir. Porque, afinal de contas, aqui, você só é Nerd Se Quiser. Siga nossa campanha de Nerd Se Quiser, pra poder trocarmos essa ideia diariamente. Acontece já por sua entrada no canal. E ali você tem acesso a notícia do Mundo Nerd todos os dias. O Nerd Se Quiser também tem Twitter e Instagram. Siga a gente nas suas redes sociais aí pra gente trocar uma ideia cara a cara. Vem vocês. E as redes sociais é a melhor forma que tem pra gente interagir. Então, siga a gente nas redes. E pra vocês que assistiram esse vídeo até o finalzinho e ainda deixaram o seu like, vocês estão aqui, ó. No meu coração. Mas eu ainda peço mais uma ajuda de vocês, meus iguais. Para que vocês compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais com seus amigos. Mostre pra eles aí, o Nerd Se Quiser. Fazendo isso, vocês me ajudam demais a continuar seguindo aqui com o canal. Vou tentando aí alcançar os mil inscritos. Eu só vou atingir esse número com a ajuda de vocês. Então, dá essa força aí, valeu? E pra encerrar, eu sou o Nerd do Século XX. Feliz da vida no Século XXI. Até o próximo vídeo. Tchau!